E aí galera, voltando da brincadeirazinha, nosso amigo Naldinho no volante, nosso amigo Elton, né, os passarinhos deram umas cantadinhas poucas, mas deram, o Zequinha tá começando a abrir, graças a Deus tá agradando muito esse passarinho, se Deus quiser nós estamos aqui de novo, e é isso aí galera, vamos criar para preservar, incentivar a criação legal, criar passarinho de cativeiro cadastrado, aqui em Catolé e região tá crescendo a criação, os caras tão angosto, vindo a criação de pássaro silvestre cativeiro, e o Zequinha mostrando o potencial dele aí, o Zequinha tá se amostrando, o passarinho que me agrada, é isso aí pessoal, pessoal dos grupos aí de Catolé e região, sempre focando na criação legal de pássaros.